Adeus Ilha do Amor Adeus Ilha do Amor Eu nunca me esqueci Adeus Ilha do Amor Eu vivo dentro de ti De tudo o que eu lá passei Eu nunca me esqueci Adeus Ilha do Amor Eu vou te contar A Ilha do Amor Eu quero recortar Pois eu sou lindas que eu lá passei Eu nunca me esqueci Oh linda Ilha do Amor Vou recordar-te pra sempre Tens coisas que me fascinam Que eu amo loucamente Oh linda Ilha do Amor Vou recordar-te pra sempre Tens coisas que me fascinam Eu te amo loucamente Até o meu amor Eu vou te contar Oh Ilha do Amor Para recordar Coisas tão bonitas Que eu lá passei Não te esquecerei E agora tudo mudou Deixei Ilha do Amor Dentro do meu coração Há suspiros e a dor E agora tudo mudou Deixei Ilha do Amor De tudo o meu coração Há suspiros e a dor Entre o meu amor Eu vou te contar A Ilha do Amor Para recordar Coisas tão bonitas Que eu lá passei Não te esquecerei Eu vou te contar Adeus meu amor Eu vou te contar A Ilha do Amor Para recordar Coisas tão bonitas Que eu lá passei Não te esquecerei Não te esquecerei Não te esqueirei Eu vou te contar Eu vou te contar